Os prefeitos se reuniram neste parque aquático em Olímpia. São representantes de 70 municípios. Um encontro com o objetivo de impulsionar o turismo no Estado. Fazer parte de uma reunião como essa, da Associação das Estâncias Turísticas do Estado, é muito importante pela orientação, pela possibilidade de verbas que são dirigidas às instâncias turísticas. E nós estamos aqui satisfeitos com mais esta reunião da preceção. Nós somos uma região onde nós estamos distante da capital de São Paulo, 640 quilômetros, mas é uma cidade ali que está estrategicamente bem localizada, num triângulo ali onde nós temos o Estado do Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, banhada pelos rios. Nós temos aí 3 mil apartamentos em construção que vai ampliar a hotelaria da cidade e isso tudo mostra que o turismo vai bem em Olímpia e nós temos como prefeito a obrigação de fazer que ele seja melhor ainda, que as pessoas se sintam bem em frequentar a Olímpia. À noite os convidados participaram de um coquetel e de maneira descontraída puderam debater o turismo e trocar experiências. O encontro foi realizado em um novo parque aquático de Olímpia, que ganha mais uma inovadora opção de lazer para o turista na cidade e região. O turismo, sem dúvida, é a indústria de maior crescimento no mundo e no Brasil não é diferente. E a gente encara como um setor da economia que é um grande distribuidor de renda e um grande gerador de emprego e de trabalho digno para as pessoas. A Olímpia tem se destacado no Brasil, no cenário nacional, por estar muito próximo de muitas cidades do interior de São Paulo e também da capital de São Paulo. Então eu acho que hoje a grande tendência das famílias é procurar lugares onde possa viajar de carro e a Olímpia contempla essa situação. Na região são várias as cidades com patamar de estância. Olímpia, por exemplo, é hoje um dos destinos mais procurados por turistas no Brasil e está, a cada dia, aprimorando esta vocação. Realmente é de extrema importância porque, na realidade, o Termas Laranjais foi montado como se fosse antes um clube regional e hoje nós somos o quinto maior parque aquático do mundo. E a partir do momento que a gente é reconhecido pelas outras instâncias turísticas dessa maneira, é uma honra muito grande para a gente. É uma característica do parque, da direção do parque, sempre ter uma novidade, inaugurações de atrações radicais por ano. Agora, em breve, recentemente, a gente vai inaugurar a Montanha Russa, a primeira montanha russa aquática do Brasil em extensão e tem muita novidade por aí. O SBT Interior, parceiro do evento, esteve presente no encontro. A nossa ideia, desde a criação do programa Radical In, era exatamente ter essa aproximação com o turismo do Estado de São Paulo. Então, hoje a gente veio aqui, aproveitou essa oportunidade, onde tem 70 prefeitos reunidos, prefeitos de instâncias turísticas do Estado, para apresentar o programa, a cara do programa e, mais do que isso, apresentar o posicionamento do SBT e a proximidade do SBT Interior com este tema turismo, a importância que o SBT dá para o tema turismo e que pode existir possibilidades de estar apresentando as cidades, suas estruturas turísticas, suas belezas naturais e tudo isso associado a um esporte que não necessariamente é um esporte radical, é um esporte outdoor, é um programa para a família e que tem essa intenção de valorizar o turismo, fundamentalmente, nessa primeira temporada, o turismo do Estado de São Paulo.